Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Pois bem, eu sei que uma das primeiras coisas que vocês vão questionar é, pô sala, você demorou pra gravar? Um bom tempo sem gravar? Eu sei que tem gente que achou que eu abandonei o canal, que eu não vou gravar mais, enfim né, quem acompanhou os últimos vídeos, acompanhou o final do ano passado, sabe que eu passei por um momento bem complicado e ainda tô passando, eu não esperava que, tipo assim, a gente até acha, né, que uma ideia comum de que, pô, você vai perder o seu pai, você vai perder um familiar, você vai ficar mal, você vai, é uma coisa ruim, né, desagradável, mas só passando por isso mesmo, só você vivenciando pra entender realmente a questão do luto e como tem sido difícil pra mim, sabe? tem coisas na vida que não tem como você passar, experiência, tem certas coisas que por mais que eu tente explicar, por mais que eu tente falar, é difícil, sabe? É bem difícil. Eu peço desculpa pra vocês por não ter gravado antes, mas sinceramente gente, não dava, não... Eu parto da premissa que, eu sei que tem gente que, pô, tá preocupado em ganhar dinheiro com o YouTube, o cara quer monetizar, eu sei que tem essa vibe, né, de você focar, né, em sempre estar trazendo conteúdo, mas aqui com o meu canal eu não consigo ser assim, a minha vibe aqui nesse canal é produzir o conteúdo que eu tô afim, quando eu tô motivado, então, às vezes eu tô muito motivado, gravo um monte, às vezes não, então eu faço os vídeos na medida de que eu me sinto realmente afim, com vontade, com desejo de estar aqui compartilhando com vocês, mesmo quando seja uma situação desagradável, né, muitas vezes eu quero compartilhar um momento ruim, uma parte que eu não gostei, enfim, independente de ser coisas boas ou ruins, você tem que ter aquele princípio básico de querer compartilhar, de querer gravar. Tem sido difícil esses últimos dias, os últimos meses, eu penso no meu pai todos os dias, eu vou tomar banho, eu tô almoçando, eu tenho tido altos e baixos, né, aí você deve estar falando, pô, Sala, acompanho você no canal de games, você tá direto ali nos jogos, pois bem, gente, os games, os jogos, o videogame tem sido uma válvula de escape fantástica, eu me desconecto desse mundo e me conecto naquele mundo fantasioso, e ali eu esqueço dos problemas aqui, e ali eu esqueço... Não é que eu esqueço de tudo, né, mas é como eu fico tão concentrado ali, tão entretido, que as horas passam a... sei lá, eu acho que é uma forma também de... de... de alívio, sabe? Eu acho que os videogames, pra mim, eu sei que não é pra todo mundo, pra mim é uma forma de alívio e sofrimento, é uma forma de... é... eu me desligar um pouco desse mundo real e me conectar com os meus amigos, né, com as pessoas que eu gosto, e a gente tá jogando ali com objetivo, se divertindo, dando risada, se distraindo, se entretendo, então... eu espero que vocês entendam isso, então... só, pô, o Sala tá falando ali que não consegue gravar, mas tá lá no canal de games direto, fazendo live e tal, mas videogame é diferente, né, gente? Videogame eu desconecto, é uma outra... aqui não, aqui é mais pessoal, o canal aqui já... aqui eu já tô sendo... eu não sou o Sala Gamer, né? Eu não gosto muito dessa expressão Gamer, mas enfim... fora das câmeras, né, a hora que eu desligo, a hora que eu tô... a hora que eu tô em off... é difícil, tem muitas vezes que eu levanto, tenho vontade de chorar, mas eu não choro, mas vem aquela tristeza, sabe? tem dias que eu não tenho vontade de fazer nada... tem dias que eu não... sabe? tem dias que eu tô bem... mas é muito assim, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, sabe? então, essa questão do luto, são altos e baixos... e... já teve vezes de eu ligar a câmera... hoje eu consegui gravar, hoje eu falei... não, hoje eu vou gravar, eu vou... vou compartilhar isso com a galera... mas eu tentei outras vezes, eu não consegui... eu simplesmente montei tudo... a hora que eu olhei... sabe? simplesmente não deu vontade... eu simplesmente... é... eu acho que a perda, né? de um ente querido... ela gera um sentimento de... o vazio que as pessoas falam, né? o vazio é... pelo menos pra mim... tem aquela questão de... perder o sabor, sabe? as coisas perdem o sabor... perdem o valor... de repente... de repente você olha pro mundo... olha pras coisas e... não sei... não tem mais aquele valor... não tem mais aquele apreço... sei lá... eu sei que são altos e baixos, né? depois... teve momentos ruins... momentos bons... eu sou muito grato... por ter minha esposa na minha vida... ela é realmente... meu braço direito... ela que... realmente não me deixa... não me deixa cair, né? eu... talvez se eu fosse solteiro... a situação seria muito pior... talvez não... seria muito pior... bem pior... e... eu não sei falar pra vocês... se isso é depressão... se isso é normal... se isso... se eu preciso de ajuda... não sei... eu só tô falando pra vocês... o que eu tô vivenciando... e pra mim... cada dia que eu acordo... é uma luta... pra não me entregar... pra esse sentimento de... tristeza... de desânimo... de dor... de... tanto faz... com tanto fez... né? eu acho que eu tô me recuperando... o próprio fato de eu estar aqui... compartilhando isso com vocês... pra mim já é algo positivo... e... é difícil... cada pessoa encara de um jeito... cada pessoa lida com a... com a... o luto de um jeito... é... enfim... é... eu agradeço por vocês... estarem aqui no canal... eu sei que vai ter uma galera aqui mesmo... sabendo que... é... falou... não... o Salão vai desistir... de fato não mesmo... eu gosto de estar aqui com vocês... eu gosto de estar compartilhando... é... enfim... não é fácil... não é fácil... é uma situação muito... tipo assim... totalmente nova pra mim... tudo bem que eu perdi... teve uma época lá que eu perdi o meu avô... mas o impacto não foi tão grande... até porque eu era mais novo e... foi difícil... mas... é... parece que agora piorou... né? a tendência das coisas parece que é piorar... quanto mais você vai ficando velho... mais você vai tomando consciência das coisas... parece que a situação vai piorando... ah... eu pretendo sim continuar com o canal... ah... não... num ritmo... alucinado... e uma coisa que eu andei vendo os vídeos... lendo outras coisas também... vi vídeo... lendo sobre a questão de... isso é uma coisa que eu preciso introduzir na minha vida... eu tô... aos poucos eu tô fazendo isso no canal de games... a galera tá vendo um pouquinho... é... colocar metas e objetivo... entendeu? ah... algo pessoal que eu quero... pelo menos uma vez por semana... eu quero ter um vídeo aqui no canal... eu acho que... é... eu não vou conceder ao bote... de querer... ah... aquela loucura e depois para... eu fiz isso no passado... quem acompanha o canal sabe... fez aquele monte de vídeo e depois para... aí depois faz um pouco e depois para... não... eu tô buscando equilíbrio... eu acho que tudo é equilíbrio... então... é... a partir dessa semana... pelo menos um seu dia agora... mas pelo menos um vídeo por semana... eu quero tá... eu quero tá compartilhando com vocês... eu quero tá produzindo... até porque... é... embora muitos de vocês... achem que... me agradeçam pelos vídeos... mas... é... essa forma de... gravar os vídeos... de eu me expor... de eu colocar pra fora... pra mim é muito bom... é... eu tava sentindo falta disso... e... é difícil, viu? é complicado... é bem complicado... pra mim é tudo muito novo... sabe... é... eu sei que tem gente que... eu sei não... eu tenho certeza, né... tem muitas pessoas que lidam isso de uma forma muito mais positiva... tem pessoas que conseguem lidar... eu achei que eu ia lidar de uma forma melhor... mas a gente acaba se conhecendo, né... a gente acaba... é... quando... começa o dia a dia, né... passou ali o velório... aí começou o dia a dia... a ficha vai caindo e... é difícil, viu? é difícil... muitas coisas lembram o meu pai... eu tive alguns sonhos com ele... às vezes eu vou ver uma coisa ou outra... lá que nem agora... o computador dele ficou comigo... e... aí eu olho lá... eu lembro das coisas... tudo lembra, né... é uma coisa inevitável, né... e essas lembranças às vezes... não sempre... às vezes dói... sabe... dói porque... é difícil de a gente... acho que no fundo, no fundo... é difícil de a gente aceitar que... tudo isso aqui... vai acabar, né... assim... pelo menos quando eu falo acabar... é esse... essa realidade, né... então... pra mim tem sido muito difícil... eu espero que vocês entendam isso... o que tem me ajudado bastante... é eu poder... é eu poder mergulhar no mundo dos games ali... e esquecer um pouco... sabe... mas eu já tive dias... que... eu acordei... e não tive vontade de fazer nada... nem de comer... nem de beber... é só uma... um vazio... uma tristeza... um sentimento assim... de... eu tô tento de explicar isso... sabe... e aí você não tem vontade de fazer nada, cara... você não... sabe... é... nos piores dias... nos piores dias... eu... a coisa chega num ponto que é até louco de falar, né... talvez você não acredite... mas também pouco importa se você acreditar ou não... eu não ligo... teve dias que eu comia as coisas e não sentia gosto, cara... sabe... piago de nada, cara... teve dias que eu esqueci de pôr sal na comida lá... comi sem sal e... sem molho... entendeu... tipo assim... a... a questão do luto... a tristeza... a... o desânimo... ele é tão forte... que... parece que não... as outras coisas... é como se desligasse, assim... tipo... dane-se se não tá sal... dane-se... entendeu... você tá comendo ali no modo automático... só por comer... e aquilo não tem gosto de nada... aquilo não... e teve dias que eu não fiz nada, cara... fiquei o dia inteiro... sem fazer nada... fiquei ali parado... a gente fica pensando nas coisas... fica desanimado e... é difícil lidar, viu... é difícil... são altos e baixos... os últimos dias têm sido melhores... tanto é que eu tô aqui gravando... né... e... eu sei que muitas pessoas estão contando aqui com meus vídeos... eu sei que tem um pessoal que gosta... e eu agradeço demais... ah... não vou abandonar vocês... pode ficar tranquilo... mas... sei lá... eu... eu tô num ritmo bem mais... eu acho que... pra mim retomar mesmo... tem que ir num ritmo mais cadenciado... ah... pelo menos uma vez por semana... eu consigo... eu garanto pra vocês que eu vou estar aqui... entendeu... eu fiquei de fazer live ano passado... eu não fiz... ah... tudo isso foi... me pegou de surpresa, né... eu não esperava que... eu não esperava que... meu pai fosse falecer... e... enfim... bom... eu acho que eu já falei demais... é... mas independente de... de tudo... eu... eu... eu sou grato... pela minha vida... eu sou grato por... por ter vocês aqui... né... por ter esse espaço... e poder compartilhar com vocês... e pasmem, viu... é... eu me sinto muito mais à vontade... compartilhando com vocês... do que... com... pessoas... eu acho que é porque eu vivo tanto tempo... no mundo virtual... que pra mim... eu acho mais... eu me sinto mais confortável aqui... é... me abrindo pra vocês... né... contando um pouco... do que... falando pessoalmente... eu acho que pessoalmente... não que eu não conseguiria falar... mas... sei lá... pra mim... aqui no canal é mais... eu me sinto mais à vontade... né... tudo bem que demorei pra gravar... eu entendo... eu fiquei de ir nos podcasts também... esse ano eu pretendo ir nos podcasts... teve um... teve duas... duas ou três pessoas que me chamaram... eu vou... eu pretendo ir... numa boa... sem problema nenhum... ah... e vamos que vamos... né... então... ah... um vídeo que eu não esqueci... né... antes que eu me esqueça... mas eu não esqueci... eu ainda pretendo... quando tiver um pouquinho melhor... eu ainda pretendo fazer aquela série de vídeos... sobre... na verdade o intuito da série de vídeos é sobre... é... você... são condutas... comportamentos... são práticas... pra você sofrer menos... né... pra que você não sofra... agora é lógico que existe... o sofrimento... é... inevitável... e existe o sofrimento... evitável... né... então... tem coisas na vida que você pode fazer... que você vai evitar de sofrer... de passar por situações... desnecessárias... passar por... o... o... por aquele... o inferno pessoal... né... então tem coisas que... agora tem coisas que não tem jeito... né... então... não existe solução mágica... né... não existe solução mágica... que vai levar isso tudo numa boa... né... você percebe até mesmo na religião... né... as pessoas que... acreditam lá... que... depois da morte vão pro céu... que vai ter Jesus... blé blé blé... mesmo essas pessoas que acreditam... que realmente a morte é melhor... porque afinal de contas... tá com Deus... tá lá na glória... blé blé blé... mesmo essas pessoas choram... ficam desesperadas... também ficam em luto... então... tipo assim... se o cara que acredita ali... tem fé... ele acha que realmente... depois da morte... vai acontecer coisas maravilhosas... o cara tá chorando... então... o cara não... a maioria né... tá lá chorando... desesperada... triste... porque perdeu... porque na cabeça dele perdeu o ente querido... né... sendo que a crença dele diz que tá com Deus... ou não tá melhor... ele deveria tá feliz... né... pô... que beleza... saiu dessa merda aqui... e agora tá no paraíso... tá num lugar muito melhor... tá do lado de Deus... de Jesus... tá num lugar melhor... mas você vê que na prática... na prática... é um negócio bem complicado... né... são... eu acho que são pouquíssimas... as pessoas que conseguem... transcender isso... e levar numa boa... né... se é que essas pessoas existem... afinal de contas... a gente só sabe que tá em texto... né... em texto... no papel... no papel tem Superman... né... no papel tem o Spider-Man... no papel tem tantos super-heróis... né... então... enfim... bom galera... então esse foi o vídeo de hoje... eu vou ficando por aqui... e com relação ao like e dislike... fica o critério de vocês aí... lembrando que o YouTube é bom... né... dar o like... que ajuda no engajamento... e tal... e vamos que vamos... né... torcer aqui por um 2024... melhor do que o ano passado... desejo... um... feliz ano novo bem atrasado pra vocês... tudo de bom... e vamos que vamos... tamo junto... e aguardem aí que toda semana... eu prometo... eu vou me esforçar... pra... tá de volta ao canal... pelo menos um vídeo por semana... que eu acho que isso é... é um... uma meta que eu tenho por esse ano... a minha meta é pelo menos um vídeo por semana... beleza... um abraço... e até o próximo vídeo... fui! tchau... 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 Obrigado.